O povo de Nome Toque, sou deputado Perón, de sexto mandato, vice-líder do governo Michel Temer. Agora, tempos de mudança. Venho pedir voto para essa dupla maravilhosa que eu conheço. O Edegar e o Degasperi. Degasper e Degar, 15. Gosto de política, gosto de gente, são sérios e querem fazer essa relação direta. PMDB de Nome Toque com o PMDB de Brasília. Eu, vice-líder do governo, muitos ministros, é tempo de mudança. Então, 15, 15, Nome Toque é Nome Toque com muita força em Brasília. Para melhorar o Brasil e melhorar Nome Toque. Vote no 15. O Degasperi, o Esteri, Esteri e Degasperi.